Começou, acho, hein, amore? Alô, alô, alô! Olá, olá, espectadores, olá, audiência aqui da Ponte Jornalismo. Estamos com mais um Papo de Rap, nosso quinto episódio aqui da nossa série sobre hip-hop. Opa, agora entramos no ar. Olá, olá, audiência aqui da Ponte Jornalismo. Olá a todo mundo que está aqui acompanhando a gente pelo YouTube e pelo Twitter. Estamos no quinto episódio do Papo de Rap. Hoje nós temos a presença ilustríssima, direto da mansão Space Funk, do Darlan Mendes. Tudo certo aí, Darlan? Tudo certo, tudo na paz, graças a Deus. Uma boa noite para toda a galera, todo mundo que está assistindo a gente aí. Pessoal, vai compartilhando a live aí, mandando para a galera. E vamos que vamos, vamos para cima, vamos falar que tem um assunto bem agradável, falar no meio dessa pandemia aí, sobre um pouquinho de cultura, de música, de tudo aí, dos estilos. Importante demais, importante demais. Deixar aquele recado básico aqui, quem não se inscrever no canal, dá aquela inscrição, bate aquele joinha. E para ter mais lives aqui, conversando com gente tão da hora quanto o Darlan, que está aqui, aqui do meu lado. Ajuda a gente lá, pinga um dinheirinho lá no ponte.org barra tamo junto, que lá você vê como pode ajudar a gente. A gente tem algumas vantagens aí, para quem quer auxiliar. Tem um grupo de WhatsApp aí, que quiser mandar um WhatsApp para mim em qualquer hora lá, entra lá, pode mandar. E aí, quer sugerir alguém para trazer aqui no Papo de Rap? Não pode ser MC, não pode ser MC. Essa é a nossa regra aqui. A gente só fala com o pessoal que não é artista, para poder mostrar toda essa galera que circula em volta e mostrar que essa cultura é feita por mais gente. Tem muito espaço para MC, fico feliz, acho muito bom e muito importante. Tem que falar com eles, tem que falar com os artistas, sim. Mas aqui é para a gente mostrar o quão grande é esse universo. Por isso, inclusive, nós temos hoje aqui o grande Darlan. Darlan Mendes, que além de hoje estar aí com a Mansão Space Funk, é um grande nome aí do rolê dos rolezinhos, né? Não sei quem lembra aí da década passada, especialmente aqui na capital paulista. Fizeram muita bagunça, teve gente que ficou assustada. Teve momentos que o poder público apoiou, depois cortou, teve polícia. Foi uma disputa muito grande, assim. Eu acho que é bastante importante. A gente vai conversar e abordar isso hoje também. E também o Darlan é ativista social. Porque não dá para ser só uma coisa, né, Darlan? E acho que os movimentos culturais na periferia não conseguem nem se desvencilhar dessa função hoje em dia, não é verdade? Mas conta para nós um pouco, Darlan, de onde você veio? Como é que você se envolveu aí em começar a fazer as coisas, botar a mão na massa, entrar nesse universo do funk? Bora lá. Bom, boa noite aí, Mauri. Mauri, boa noite, galera. Bom, começou, tudo isso daí era molequinho ainda, hein? Eu tinha meus 14 para 15 anos. Eu comecei a fazer festas, né? Eu comecei a fazer minhas primeiras festas em Guayamas, no bairro que eu moro. E daquele lugar ali eu comecei a falar, poxa, mas a molecada se limita tanto, né? A gente vê tantas barreiras, Mauri, que o jovem na periferia tem que nascer na periferia, estudar na periferia, morrer na periferia. Eu falei, não, não pode ser desse jeito. E aí eu trabalhava na época para um vereador, um vereador de São Paulo. Eu trabalhava dentro de um escritório político. Eu era menor ainda. E aí começou os rolezinhos e eu era muito próximo da maioria da galera lá, que na época eram os famosinhos, que a gente usava esse termo, né? A gente não usava o termo influenciadores digitais, eram famosinhos. E aí eles sabiam organizar, né? Começaram a fazer os primeiros encontros no shopping de Itaquera lá, em 2013. E depois disso começou a criar uma força. Eu falei, pô, eu acho que eu posso ajudar essa galera. E a gente começou a marcar nos parques, né? Comecei a marcar no Ibirapuera e tal. E a gente começou a pedir as autorizações. Esse vereador que eu trabalhava na época, ele virou as costas para mim e disse, se você não sair disso, você não trabalha mais para mim. Eu falei para ele, muito obrigado. Eu estou tendo junto com as minhas crianças. Ele era pré-candidato. O prefeito da cidade de São Paulo tinha abraçado o nosso projeto. E ele veio pedir para a gente fazer a campanha dele novamente. Você acha que a gente fez? Nós não fizemos. Nós fizemos... É vergonhoso, sabia? Porque é um vereador do meu bairro que não faz nada pelo bairro. Então, a maioria é um cara que, infelizmente, a gente fica triste, cara, de saber que você é eleito pelo bairro, você é uma pessoa do bairro e você não faz pelo bairro. Mas a nossa força de vontade era maior do que a política. A política tentou, sim, comprar a gente naquele momento. Tentou dar cargo político, não vou falar para você que não teve. Teve isso, sim. Teve tentado de calar a boca de várias formas. Teve vereador que começou a filiar a molecada em partido político, sem autorização, falava que era isso, que era aquilo. E filiou mesmo com várias pessoas. Inclusive, nosso projeto foi para a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. Antônio Pinto era o nome do secretário na época. Ele foi nomeado pelo Netinho de Paula. Então, naquele lugar ali, a gente começou a ver como funcionavam as coisas, como era a organização. E começamos a deixar de ser aquele pessoal. Nós vamos fazer lá no Ibirapuera, no Vila Lobos, que o pessoal falou que nós não vamos fazer. Lá no Ibirapuera tem um pessoal que é os amigos do Parque do Ibirapuera, algo do tipo, uma ONG assim. E a gente bateu muito de frente com eles, Amorim. Mas sabe o que foi o mais gostoso? Que no final viraram nossos amigos e estavam nos nossos eventos, cara. Porque eles entenderam que a nossa ideologia não era quebrar. Não era quebrar. O atual governador de São Paulo, João Dória, na sua candidatura para prefeito, ele prometeu ajudar o movimento e não ajudou. E eu lembro até hoje, quando o prefeito... A gente ainda fez um evento no Ibirapuera, e ele tinha acabado de dar uma... Tinha feito as reformas dos banheiros do Parque do Ibirapuera. A gente fez uma matéria junto com a Folha de São Paulo, falando sobre um rolezinho um dia antes. E no dia seguinte, eles inauguraram a obra. E aí, na segunda-feira, o prefeito saiu na Record falando que foi os rolezeiros que quebraram o banheiro. Mas quando a gente fez a matéria, os banheiros já estavam tudo quebrados, irmão. E, tipo assim, a gente tinha isso que foi... Então, assim, tentaram muito marginalizar a gente. Tinha bastante gente no meio que se aproveitava da situação. Tinha gente que fazia saque. Tinha assim, isso daí a gente não pode mentir, porque faz parte da minha história, da história de muitas pessoas. Eu acho que, além do funk hoje, quem fez eu ter a força que eu tenho, não ter o medo de nada, de gestão pública, de policial corrupto, de policial agressor, de policial opressor, foi um rolezinho, porque ali foi a minha escola. Era uma coisa que ninguém sabia como estava acontecendo. E, assim, tem gente que tem vergonha de falar do nome do rolezinho. Eu tenho muito orgulho. Eu tenho orgulho que... Cara, fora do normal. Aquilo ali é o que proporcionou na minha vida. Eu era um moleque lá de Guaianazes que só fazia umas festas e comecei a sair na imprensa do mundo inteiro, irmão. Então, assim, é... Então, mano, assim, a pergunta é assim, qual foi o primeiro rolezinho que deixou de ser uma... Era uma festa, estava fazendo a festa aqui, e quando foi o primeiro que você falou assim, não, mano, vamos se trombar todo mundo no shopping, no parque? Qual foi o primeiro que você falou, mano? Vamos fazer esse aqui, vamos aproveitar. Qual foi a primeira bagunça? E aí que está, né? Começou muito bagunçado, né? Acho que é bom contar a história aqui. Sabe o que era? Eu vou te falar a real. Qual é o único lugar que qualquer pai deixa o seu filho ir com um amigo? No shopping. Não é um lugar que tem segurança? Então, por isso que a galera falava, pai, nós vamos ao shopping. Pai, vamos ao shopping. E é o shopping. Só que cresceu de uma forma desordenada, porque aqueles famosinhos da época, porque eles não tinham uma dimensão do quanto eles eram fortes nas redes sociais. Eles não conseguiam fazer um encontro para uma pessoa, mas fizeram um encontro para 10 mil pessoas. Eu cheguei a fazer eventos depois, que girou o projeto Rolezinho da Cidadania, para mais de 30 mil pessoas. Que aí a gente vai chegar. Primeiro eu vou estar lá atrás, que foi no finalzinho, meado de 20 de dezembro de 2013, ali que iniciou a bagunça no shopping Itaquera. O primeiro shopping, o privilegiado foi o shopping de Itaquera, da nossa região zona ali, que a gente não tinha nada. Antes a gente tinha que ir para a Icanduva, tatuar pé. Então, foi ali que iniciou esse movimento. E aí ele protelou por quase três meses, foram mais de três meses, até que o poder público viesse. A doutora Luciana Bergamo, que você deve conhecer, que era promotora da Infância e Juventude. Doutor Eduardo Dias, que é promotor da Infância e Juventude. Grande parceiro, grande amigo meu também. É um cara que sempre tem, de uma certa forma, ajudado, tem esclarecido dúvidas, quando a gente tem dúvidas. Então, assim, são pessoas que são bastante parceiros nossos aí. E aí, no dia 30 de março de 2014, a gente realizou o primeiro rolezinho oficial, com estrutura, com ação social. E não podia deixar de ser na Zona Leste, né, irmão? E foi, sabe não, de lá na Praça do Morcegão, ali em Artur Alvim. Foi o primeiro. Então, assim, ali a gente começou um evento pequeno. Então, vou falar a verdade. Não sei, se tinha um lugar que eu gostava de fazer, era na Praça de Eventos de Baianás. Hein, Maurício? Em casa, irmão? Em casa, eu falava, opa, aqui é gostoso, irmão, fazer. Porque, assim, é um dinheiro, é uma coisa que não tem dinheiro no mundo que pague você poder fazer o que você quis sempre curtir, tá ligado? Tipo, a gente levou artistas como, tipo, Pericles, Pixote, na época MC Davi, Ariel, artistas que várias pessoas da comunidade talvez nunca iam ver. Dudu Nobre, então, assim, a gente fazia... O rolezinho em si, ele começou só com funk. E aí, depois a gente falou... Você sabe... Ah, eu vou te contar, tu não sabe, essa curiosidade aqui não vai ficar sabendo agora. Tu não sabe qual foi o segundo ritmo musical que a gente colocou nos rolezinhos? Não vou saber mesmo. Foi o rap, irmão, você acredita? A gente começou com o pessoal, a galera lá da Brasilândia, irmão. A gente começou com a galera da Brasilândia, depois nós incluímos o pagode, aí depois nós colocamos o sertanejo, quando nós fomos ver, estava tendo até forró lá no meio, irmão, e o negócio foi. As pessoas começaram a aceitar que aquele evento, ele acontecia com um propósito... Qual era o propósito para ter novos eventos naquela região onde aconteceu? Era que as pessoas mantessem a disciplina, a ordem, a organização. Então, assim, mais de 90 eventos que a gente realizou na capital de São Paulo, em toda a capital, eu digo bairro como Guaianá, Cidade Tiradentes, Grajaú, Taipas, Pirituba, Interlagos, a gente nunca tivemos uma ocorrência policial registrada. E eventos que chegavam a ter mais de 30 mil pessoas, viu, Maurício? Sim, não foi pouca coisa. Sim, então, porque eu acho que... Pode falar. Não, 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 é que eu ia falar uma coisa que é muito interessante no rolezinho, porque, assim, cultura de música, né, em São Paulo, no Brasil, São Paulo, São Paulo sempre teve... foi uma cidade muito difícil, governo... Tanto que o rolezinho começa dentro do shopping center, né, hoje em dia, nos últimos anos, agora, durante a pandemia, essa situação está mais complexa. Nos últimos anos, essas festas migraram para a rua, para o carro. E uma coisa que eu sempre gostei, sempre me atraiu muito na ideia do rolezinho, porque eu não tenho nem carro, não dirijo, não tenho carteira de motorista, não gosto de carro, não me atrai, eu sou ativista, sou ativista anti-carro. Era uma coisa a pé mesmo, de certa forma, óbvio que, como é na rua, o fluxo, ele é inclusivo, você não precisa de um carro para colar no fluxo, nem de uma moto para colar no fluxo, você chega lá, vai chegar em uma festa de rua, vai chegar em um baile de rua de São Paulo, de qualquer jeito, mas o rolezinho, o carro, ele não estava tão presente, assim, e tem muita gente, e óbvio também, porque é em parque, em shopping, e obviamente também tem uma coisa que tem uma observação, assim, que começa em 2013, 2013 é o ano que começa toda essa, que tem os protestos de rua aqui em São Paulo, que contagia o Brasil inteiro, então assim, eu fico pensando, e aí é uma pergunta que eu faço muito sincera, se você vê uma ligação entre essa explosão das pessoas irem para a rua, e essa vontade da molecada também se encontrar, de estar junto numa coisa grande, ou se, como você disse, foi mais uma coisa, né, foi simplesmente um encontro que deu muito certo, explodiu, e aí talvez até tenha um paralelo, porque as redes sociais também foram muito importantes para os protestos de 2013, né? sim, sim, é assim, os rolezinhos, na verdade, eles já aconteciam há muitos anos, que eram os encontros pequenos, de cinco, seis pessoas no shopping, no Tapuapé, no Ericanduva, e aí ele teve essa explosão total em 2013, né, quando você fala desse, dos carros, dos veículos, do fluxo de rua, que a gente está dizendo, né, que é algo que a gente é bem paralelo por tratar da cultura do funk. O maior culpado do fluxo de rua existir, né, o maior culpado da violência policial no fluxo de rua, onde a gente vê policiais despreparados, como o caso da jovem Gabriela Talhaferro, que acompanhei no baile do Beira Rio em Guaianazes, policiais do 28º Batalhão, um dos batalhões que mais tem atingido pessoas e cometido violências em bailes funk, entendeu? Isso eu estou falando, o ouvidor de polícia não me escuta, doutor Eliseu, apure esse batalhão, doutor Eliseu, encaminha a denúncia para o MP para a Correge, vamos ficar em cima do 28º Batalhão, é um batalhão violento, sim, e é um batalhão que ele esconde provas, porque no caso da Gabriela Talhaferro, os policiais foram nos comércios ameaçar os comerciantes, para que não passasse as câmeras, né, então é um caso que eu atuei desde o início desse caso da Gabriela Talhaferro, então o que acontece? A gente vê o índice de violência, tem uma forma tão simples a Mauri de salvar vidas e de não deixar acontecer, chama-se preventivo, se você faz o preventivo, se a polícia faz o preventivo, a prefeitura, o governo do estado, não tem o fluxo, e o maior culpado de tudo isso é o próprio poder público de não fazer o preventivo, aí eu te digo uma coisa, o serviço de inteligência da polícia militar não está servindo de nada, da guarda civil metropolitana não está servindo de nada, porque eles sabem onde vai acontecer o fluxo, irmão, e os fluxos não é cada dia nenhuma rua, eles são fixos, então assim, não tem essa de que o policial não sabe, que a companhia não sabe, o batalhão não sabe, então é porque eles não querem fazer o preventivo, e porque tem muito policial que vai no fluxo para receber dinheiro do fluxo, irmão, isso é fato, isso daqui não é mentira, né, então assim, aqui eu sempre trabalhei muito falando a verdade nas emissoras de televisão, cheguei há um tempo sofrer algumas ameaças e tal, mas isso foi bem lá no começo, no passado, e eu não tenho medo, porque eu acho que existe um policial bom, eu falava muito com a TT, eu falava, a TT tem muito policial bom, né, mas tem muito policial mal intencionado, que ele sai de casa para oprimir, para agredir, e o pessoal não sabe, a ponte, gente, olha, vou falar uma coisa para vocês aqui que eu falo para todo mundo, vocês não sabem a importância da ponte de jornalismo, por isso que eu falo que as pessoas têm que ajudar a ponte de jornalismo, o Amaury, eu acho que você também não deve saber se os dados é exato, mas aproximado, quantas pessoas que você acha que por investigação da ponte de jornalismo que foram presas inocentemente saíram ano passado por causa de matérias e investigações de vocês, várias, né, todo ano muita gente que faz. Nossa, não consigo contar, esse ano eu acho que foram pelo menos cinco casos, só em 2021. Cara, muitos casos, e assim, eu, graças a Deus, com vocês da ponte, eu tenho uma ligação direta, é, são super parceiros, assim, em todos os casos, todos os casos que acontecem, né, desde o caso do Vermelhão, o caso do Vermelhão foi um caso que aconteceu em Guarulhos um ano antes, um ano e uma semana antes do caso Paraisópolis, onde estava o MC Capela até fazendo um show na comunidade, era um campo, todo cercado de alombrado, a polícia militar veio com gás de pimenta, bomba, não tinha para onde eles correrem, ele sabia que ia ter pisoteamento, e três pessoas morreram naquele local. Então, assim, são ações desordenadas, são ações violentas e truculentas, irmão. Esses dias a gente, eu fui abordado aqui e eu perguntei para a policial, né, perguntei para ela, qual é o seu nome? Ela tirou a patente dela, você não está vendo, não, aqui, eu falei, não, a patente da senhora não é visível para mim no nome, está escuro, não estou enxergando, né, Cabo Adriano é o nome dela, aqui do Itaiaém, 29º, né, então, assim, a gente fica de olho, e aí eu falei para ela quem eu era, me identifiquei como ativista de direitos humanos, o tratamento já começou a ser diferente, mas as pessoas não sabem, Amaury, isso daqui, galera, isso daqui é a maior arma que vocês têm, é uma das maiores armas. Um dos casos que isso é a maior arma recente, que eu passei para o pessoal da ponte, o pessoal lá da chefeira do Caramante fez na Record e tal, foi o caso do Salvador da Rima, né, que foi agredido e o celular continuava em live e os policiais gritavam lá, né, Amaury, bate a cabeça, machuca a mão e não sabia. É tanto que a petição de judoria de polícia foi, é um pedido meu, né, o pedido junto com o ouvidor de polícia foi um pedido meu, eu que fiz esse, esse, esse pedido, né, é uma solicitação minha junto ao Ministério Público e junto à Corregedoria das Polícias e pedir para que fosse avocado, porque você sabe que eu estou cansada, Amaury, de ter casos denunciados na Corregedoria da Polícia e o caso ser investigado pelo capitão ou pelo major do batalhão. Gente, isso daí chama-se passar a mão na cabeça, você vai corrigir seu filho? Porque é seu filho ali, você não vai corrigir seu filho, você vai dar uma lavadinha na mão assim por cima e vai falar, tá resolvido, resolver, gente. Então é isso que as pessoas têm que saber. Galera, indico para vocês, abordagem policial violenta, já pega o celular, já faz aquela live, pega a live de vocês, o melhor lugar para vocês fazerem live eu vou usar aqui o método antigo, viu, irmão? É o Facebook, porque se acabar a sua bateria, se desligarem o seu celular, a live vai continuar salva lá, tá? Tipo, o Instagram acaba não salvando, mas as pessoas veem e tal, só salva se você apertar na opção salvar. Então, assim, é muito importante. Daila tá dando uma travada aqui. Porque é a única prova que tem, gente. Eu já fui vítima de violência policial e não foi com uma arma do... Travou? Voltou, pode seguir. Melhorou? Vamos que vamos. Eu já fui vítima de violência policial, Maurício. E você sabe qual foi a arma que o policial usou? Qual foi? Eles usaram estilingue e bolinha de gude, irmão. Contra você? Contra mim. Faz um tempo isso. Eu até falei numa matéria da Ponte, acho que foi com a Maria, não foi a TT, foi a outra Maria, e com o Yuri, na época que eles trabalhavam aí. Cara, de dentro da base da PM, os caras jogaram bolinha de gude com o estilingue. É quase ridículo. É quase engraçado. É engraçado, porque é igual um outro caso que eu atuei. O Ariel de Castro Alves foi um cara que deu um suporte grande, grande amigo meu, doutor Ariel de Castro Alves. E foi no caso do Gabriel Paiva. foi o caso do menino lá do Joaniza, lá do Javaquara, que estava saindo de uma tabacaria e ele foi agredido a pauladas por um policial conhecido como Negão da Madeirada. Disse depois que ele correu e bateu a cabeça na lixeira. Mas, ponte de jornalismo e a gente não parou, Ariel de Castro Alves, conseguimos as imagens, conseguimos as testemunhas e, graças a Deus, no final do ano passado, esses policiais foram condenados a 24 anos e 6 meses, um policial. Ainda para mim é pouco, porque não trará vida novamente, mas a gente começa a ver que o nosso trabalho está tendo resultado, que a importância desse nosso trabalho. Tem gente que fala ativista dos manos, fazem chacota, fala que a gente só defende bandido, mas as pessoas não sabem como que é. As pessoas não sabem. O próprio capitão da rota passado já disse que o tratamento da polícia na região de classe A e B é diferente da região de classe C e D, irmão. Que o cara de terno tem que ser com toque, que ele vai xingar o policial, que ele vai humilhar o policial e não vai dar em nada. Na periferia, a gente vê. Você viu aquele caso, acho que foi em Curitiba, foi no Paraná, recente, que a câmera do policial gravou o policial batendo na cara da mulher, da senhora, puxando o cabelo dela. Então, assim, a própria câmera que o policial levava no peito, cara. E faz um mês e esse policial ainda está trabalhando. Os caras registram os próprios crimes, as próprias violações. É um negócio que é aterrador. Daila, eu queria... Eu queria até que você explicasse um pouco como foi esse caminho de ser um rolezeiro, um cara que faz festa. De repente, você é ativista de direitos humanos, já trouxe uma série de denúncias aqui, como você estava contando aqui na ponte, outras denúncias. Tem essa parceria aí com uma série de defensores, puxa a orelha do ouvidor, ou seja, é alguém que está aí para fazer uma diferença também nessa área. Como foi essa mudança? Não mudança, mas como foi essa evolução? Cara, na verdade, eu acho que foi de sentir na pele e de ver a necessidade da molecada que frequentava os rolezinhos, as próprias denúncias deles. Sabe, os casos, igual eu digo para você, a campanha nossa que nós somos pioneiros que chama assim Lança Mata, que é o combate ao uso do Lança Perfume. Cara, saiu do rolezinho. são tudo bandeiras que eu comecei a carregar por receber demandas da molecada. Sabe, de ouvir falar que o menino, olha, eu estava saindo na porta da minha casa e por eu ser, tipo, negro, o policial fez eu sentar nos dedos entrelaçados. É crime de tortura, galera. Não existe isso. Não existe, tem que denunciar sim. E você não tem que fazer a denúncia só quando o cara te espancar, ficar roxo, não, é a violência verbal. É esse tipo de violência. Então, assim, o que mais, para você ver, eu sou ativista de direitos humanos e hoje eu estou numa casa de influenciadores digitais, sempre ligada, sempre puxando para o lado da juventude, porque eu acho que o funk, a música, a música, irmão, eu acho que é uma das maiores salvações para os jovens da periferia, sabe? É oportunidade. Eu, quando vim para a mansão aqui, agradeço muito ao Clayton, que é o dono da casa aqui, que é o dono da mansão, o idealizador do projeto, as outras pessoas que já estavam na casa, que hoje são meus irmãos, minhas irmãs aqui dentro. Eu agradeço a oportunidade porque, da mesma forma que eu tive a oportunidade de entrar aqui dentro, hoje eu tenho a oportunidade de colocar pessoas aqui dentro. como eu disse para você, aqui é uma casa, eu digo, muito louca, que sempre cabe mais um e que a gente tem esse trabalho de oportunidade, como foi o caso que eu disse para você do WE, que é o influenciador digital aqui da Praia Grande, que aqui na Praia Grande eles falam, na região, que eles não têm oportunidade, viu? Que o influenciador digital lá de São Paulo tem um leque imenso de oportunidades e eles aqui não têm, é limitado para eles, por ser pequeno município, né? E foi um menino que chegou aqui com 9 mil, hoje está rumo aos seus 150 mil seguidores e a gente incentiva o uso das outras redes como o Kawai, YouTube, que é uma fonte de renda muito boa, então, assim, as pessoas têm que encarar isso mesmo, gente, nessa pandemia estou sem emprego, estou sem fazer isso, gente, crie um canal, divulga, e aqui é uma escola, né? Porque aqui tem vários influenciadores digitais, várias pessoas diferentes, tem um estúdio musical para dar oportunidade para pessoas que estão aí no meio artístico e não têm oportunidade de gravar sua música, né? Então, a gente começou a fazer, esses dias a gente fez uma ação aqui, o Leito fez uma ação muito bonita, tem um menininho que ele sempre vem aqui, hoje ele estava aqui na casa, ele mora aqui próximo, ele sempre vinha pedir leite, pedir alguma coisa, foi no supermercado e o desafio foi fazer uma compra para esse menino e levou para a família, chegando lá eu vi que a situação era bem precária mesmo, né? O tio tem problema, a mãe dele tem alguns problemas também, a avó é cadeirante, sentei, a mãe não estava, conversei com a avó dele, então assim, eu acho que o nome disso daqui, a Space Funk, a Mansão Love Funk, a Space Funk Produtor é uma oportunidade muito grande para as pessoas, né? Como foi para mim e está sendo para diversas pessoas aqui, como para o Vini, que foi um menino que sei lá, de Paulínia, que é nordestino, que é um cara muito engraçado, ele morava, ele veio da Bahia, foi para a Paulínia e veio parar aqui em Taiaen, é um cara muito diferenciado, é um cara muito engraçado, né? A gente tem um leque de galera, o KM Autêntico, está quase 2 milhões aí também, no canal do YouTube dele, vem trazendo, mais aquele negócio Teams, que ele tem, um negócio de mais ligado às crianças, as crianças vêm aqui e ficam, ah, quero falar com o KM, quero fazer e tirar foto com o KM, né? A gente tem um, tem outro aqui que eu adotei, que eu falo que é meu filho, né? Que é o menor NZ, ele é lá de Limeira, ele também tem 14 anos, está sob a minha responsabilidade aqui na casa, é um moleque que está crescendo, vai ver o mundo aí, é uma coisa que eu acho que é muito importante, né? E uma coisa que eu exijo de todo mundo aqui, viu, irmão? Estuda. Se não estudar, vai embora, viu, Maurício? Bom demais, bom demais. Importante, importante, né? Precisa ter uma orientação. Se não tiver, irmão, vai embora, não tem jeito, não tem jeito aqui. Como é que organiza o EAD da piazada aí, da gorizada? Como que organiza o quê, perdão? O EAD, está todo mundo estudando à distância, está fazendo o horário certinho? Chegou, vamos parar o conteúdo que agora é a hora da lição. É, cada um tem seu horário, né? Porque de acordo com o horário de escola, tem o pessoal que faz faculdade também, então cada um é o horário. Igual a gente tem, aqui a gente, graças a Deus, a gente tem umas crianças aqui muito boas, tem amigos nossos que sempre vêm aqui. Tem um menino lá do Rio de Janeiro, para você ver, o menino de Bangu, MC de menor, perdeu recentemente o Instagram dele, está com outro Instagram, já está batendo em menos de um mês 250 mil seguidores novamente, é o menino do pai que está apaixonado, é um moleque que é uma alegria fora do normal, para você ver como é a oportunidade, Amaury, 14 anos, já trouxe a família para São Paulo, para morar em São Paulo, está tendo oportunidade, está crescendo, e lembrando disso, eu vou te falar uma coisa, Amaury, você sabia que vem gente de outros estados aqui para casa? Pelo jeito, é uma casa que todo mundo quer colar, até eu quero. Não, seja muito bem-vindo, eu quero que você venha mesmo aqui conhecer a casa, ver a dinâmica do dia a dia, ver como que é a organização aqui, como que é as coisas, dia 5 vai vir uma galerinha lá do Rio de Janeiro, viu irmão? Dia 5 vai vir uma galera lá do Rio de Janeiro, pessoalzinho de Bangu, de Campo Grande, são pessoas que estão crescendo, pessoas que cresceram na internet, então assim, eu acho que é uma das palavras mais importantes que eu carrego muito para mim, é gratidão, oportunidade, e sempre trabalhar bastante com a verdade, irmão, porque todas as portas que você se passar, você encosta a porta, você não bate a porta, não fecha a porta, porque a gente não sabe o dia de amanhã, irmão, nessa vida aqui, eu acho que o que a gente vai levar é sempre as coisas boas, né irmão? Como que você, vou tirar uma dúvida aqui, o pessoal está no chat aqui, querendo entrar na mansão, um abraço para Yasmin, para o Yuri, que estão falando aqui já, querem entrar na mansão, como que é o processo, como que faz para entrar na mansão o Space Funk aí, Darlan? Ó, galera, quer entrar na mansão? Entra lá no Instagram, vou passar meu Instagram aqui para vocês, DarlanMendesDM, arroba DarlanMendesDM, vai lá, chama no chat lá, que a gente vai dar uma olhada, dar uma avaliada no perfil, entendeu? Vamos para cima, galera, eu postei lá na última foto, quem quer vir para a mansão, deixei lá na última foto postada no meu Instagram lá, se vocês entrarem lá para ver, vocês vão ver para comentar o nome de influenciadores digitais, de pessoas, e eu acho que é isso mesmo, irmão, assim, é isso, é tudo dia, é isso que a gente vive, esses dias, eu vou te falar uma coisa, eu fiquei três horas, eu respondi mais de cinco mil pessoas no meu perfil pessoal, são muitas mensagens, às vezes demoram um pouquinho, cinco mil pessoas? Cinco mil pessoas, e deve ter mais umas vinte e cinco mil, vinte mil pessoas aqui para responder ainda. Nossa, e eu achando que o celular de denúncia da ponte e o nosso e-mail já era treta de ficar em cima. Irmão, eu queria te dar esse celular para você ficar com ele um dia, para você ver os dois, todas as mansões, você ia falar assim, deixa eu correr para a ponte lá, correr na rua, aí, colocaram o IG aqui, galera, dá lá, manda DM, corre lá, dá uma olhada lá direitinho, comenta lá, me chama no direct, às vezes pode demorar um pouquinho, mas a gente sempre responde. E assim, é isso. Dá para entender. Dá para entender, cara, com cinco mil, vinte mil mensagens para responder, tem que ter um pouco de paciência aí, pessoal, vamos com calma, vamos com calma. já começou a chegar um monte de mensagem aqui, estou olhando aqui, galera já está comentando, pessoal, quem estiver vendo a live, por lá e comenta, comenta vim pela ponte de jornalismo, que a gente vai saber que você estava assistindo a live, eu vou dar uma moral maior, viu? Eu vou dar uma moralzona maior lá para quem está vendo a live aí. Então, assim, João, aqui a ideia nossa agora é isso aqui, mano, é produzir a caixa aqui, né, as caixas, equipamento, produzir música, produzir conteúdo, e nessa pandemia, eu acho que é um momento que as pessoas estão ficando muito em casa, uma boa parte, né, tem alguns doidos que se aventuram em ir para baile, para fazer esse tipo de coisa, mas, infelizmente, é de cada um. Eu sei o que, eu não tive o Covid, eu sei o que, o que eu passei dentro da minha casa, porque eu sempre trabalhei com eventos, eu parei por causa do meu pai e da minha mãe, meu pai pegou, ficou muito mal, ficou entre a vida e a morte, minha mãe ficou mal, meu irmão ficou mal, eu não tive, né, minha irmã também estava grávida de nove meses, bem no negócio do bolo, acabou não tendo também, graças a Deus, e, e aí eu digo para você, irmão, que é uma fase ruim, que eu não vejo a hora de passar de verdade, isso daí, meu amor, estamos todos torcendo e querendo vacina logo, pelo amor de Deus, não dá, Cara, que essa vacina, ela possa salvar vidas, porque está destruindo muita gente aí, eu acho que, fora isso, né, irmão, a gente, a gente vê tantas coisas acontecendo, eu acho que a música aí é um caminho, é um caminho que, é um caminho que a gente pode ser o caminho da mudança, né, cara, eu digo por vários artistas, é o meu amigão, meu parceirão, MCDD, é um cara que veio da comunidade, carente, é um cara que passou por várias dificuldades na vida, é um cara que ninguém acreditava, né, e hoje, graças a Deus, tem as suas coisas, vive bem, o MC Quequel, que dançava, que as pessoas não acreditavam nele, que é meu amigo, ele falou, pô, antigamente eu comprava nas Casas Bahia, o cara fez comercial para as Casas Bahia agora, então é um panqueiro, entendeu, irmão? Então, assim, é uma coisa meio que, meio doida, né, Mauri, eu digo assim, e nesse mundo de influenciador digital, você pode dormir, irmão, e acordar famoso, tá, aqui nós temos, aqui a gente tem um menino meme também, não sei se ele deve ter ouvido falar, o gordão da XJ, opa, opa, o gordão estava falando aqui, inclusive, depois, está falando aí? Estava falando mais cedo, mas diga, fala mais do gordão, gordão da XJ, depois você dá uma olhada, ele dá um trabalhinho aqui para a gente, ele fica pulando na máquina aí, dando trabalho, irmão, o gordão é terrível, hoje todo mundo fazendo as coisas na casa, eu vou ver ele estar lá aparecendo a foca dentro da piscina, o gordão é terrível, barbaridade, Darlan, uma coisa, uma coisa que a gente pode falar, aqui a gente tem, acho que não dá nem para falar o nome de todas as pessoas aqui, mas, Giovanna, Osório, Viní Polo, Alane, a Ruiva, a Júlia, falando da galera que não apanha, viu, vou apanhar, Jamil, o Ramal, os nossos editores, os editores, gente, quando vocês veem vídeo da mansão lá, que tiver erro, eu vou deixar depois lá no meu Instagram, foto dos editores, para vocês comerem a orelha dele, porque os caras é terrível, tem hora que eles esquecem, cortam o vídeo errado, aí, Henrique, alô, MD, o pessoal está ouvindo aí, estou falando de vocês mesmo, viu, assim, a gente, e a tia, a tia que trabalha aqui com a gente, galera, a tia da mansão, a gente fez Instagram dela, ela é um meme humano, cara, é risada todo dia, todo dia com ela, aí, eu falo que ela está preguiçosa, que a gente vai mandar ela embora, esse dia, a gente aprontou a catia aqui, irmão, tem o Diego, nós colocamos o Diego dentro do saco de lixo, e falou que ele tinha que cair da escada e morrido, irmão, você não tem noção do que a tia fez, olha, Mauri, sabe o que a tia fez, cara, aí nós pegamos a caixa, daquelas caixas de São João Pérez, colocou na porta, falou que era uma polícia, com a sirene, a tia, meus meninos, o que vai acontecer com vocês, foge pelo fundo, foge pelo fundo, aí o Diego saiu andando, então assim, a gente faz várias pegadinhas aqui também, irmão, as pegadinhas aqui, às vezes é meio pesada, hoje mesmo, sabe o que a tia ainda aprontou com os caras que tem carro aqui hoje? Qual foi? Os caras, com o Cristian e com o Japo, os caras acham que é os gostosão da casa, as tia ainda falou, então vamos lavar o carro dele, mas hoje, ah, mas a empregada deles foram lá, sabe o que elas fizeram, irmão? Tacaram ovo, farinha, fizeram a maior bagunça, a maior sujeirada no carro dos caras, imagina como esses caras ficaram bravos hoje, e assim, irmão, aqui tem um momento de briga, um momento de paz, nossa, tem bastante briga também, viu, irmão? Tanta gente, tanta gente trancada no mesmo lugar, o tempo todo, uma hora, não, pode falar uma coisa, tem o Juanzinho, o Fernandinho aqui também, que são os mascotinhos da casa aqui, o Enzete, eu lembrava o nome da galera aqui, não vou apanhar depois, viu, tem o Kia Bernardes aí, o Kia Bernardes também é MC, artista da casa, meu, tem um moleque que ele é muito hilário, eu falei pra ele, aí irmão, o funk tá dando bom pra você, neguinho da Vinci, mas se não der certo, você vai fazer stand-up comedy, porque o negócio é diferente, é muito diferente, tem o Val, o Val é um mega parceiro nosso, né, o Val, ele, a gente tem um, no começo, as pessoas falavam, ah, mansão, ah, mansão, safadinha, isso, aquilo, só pessoa tal, e tal, e aí a gente, pra começar a aderir o público LGBT, porque eu acho que é uma massa que sofre preconceito, sofre muita discriminação, a gente lançou um negócio que foi muito TI, muito engraçado aqui, que foi o bonde das bonecas, a gente fez os moleques, os influenciadores digitais, a modo, tipo, se vestirem de mulher, sabe, foi um negócio que pegou muito bem a maioria, virou, tipo, um meme os caras e tal, a gente trouxe, agora recentemente, veio uma amiga nossa aqui, né, que é uma menina trans, que é a Agatha, muito parceira nossa, meu, uma pessoa sensacional, fora do normal, os influenciadores digitais, sempre vem pra cá, né, vem o Aranaki, mano, o Briel, o Raul, o DJ Nath, mano, vem infinidade de gente aí, de tudo que você imaginar que é lugar de São Paulo, vem artistas pra cá, e isso que é o mais, mais engraçado, né, cara, você conseguir fazer essa união, e daqui já saiu vários casamentos, vários namoros, já acabou vários namoros, viu, vários namoros que acabou aqui dentro, vários namoros que começou aqui dentro, e o melhor de tudo, eu acho que são as amizades, sabe, pessoas que se conheceram aqui, e, e daqui hoje, fazem uma amizade muito grande, a Júlia, a Gabi Souza, assim, a gente tem uma infinidade de pessoas aqui, que eu acho que contribui bastante, né, o Phelps deve estar ouvindo aí, cadê, quero ver compartilhado, Felipe, o Phelps é o chefinho, o filho do Cleiton aí também, sempre está aqui com a gente, no meio da bagunça, no meio do trabalho, mas aqui é bagunça, a menor é de falar sério, o negócio tem que ser sério, viu, irmão, se não, já sabe, né, Maurício? Bom demais, Dailan, Dailan, queria falar um pouquinho, aproveitando, a gente estava falando, estava falando sobre música, né, e de funk, e a gente, é, tinha falado antes da gente entrar aqui no ar, sobre como essa divisão entre funk e rap, é uma coisa quase artificial no Brasil, né, uma coisa muito brasileira, que fora daqui as pessoas entendem o funk e o rap brasileiro como vertentes da mesma coisa, né, porque elas são, efetivamente, tudo veio do mesmo lugar, literalmente, e é da mesma festa, é da mesma música, é mesmo, é literalmente a mesma coisa, assim, são jeitos diferentes de expressar a mesma cultura, né, urbana, periférica, tem que criminalizar o rap e o hip hop, por narrar realmente o que acontecia na favela, ali não existe, ah, tá narrando aí, apologia ao crime, não é apologia, gente, as pessoas têm que começar a entender que o rap, ele narra o que acontece na realidade das comunidades das favelas, gente, e as pessoas não entendem. Então, e uma das fontes desse tipo de separação, como eu estava dizendo, artificial, é porque o rap é quem vai fazer a denúncia, que vai falar isso, e o funk vai fazer a festa, né, era meio que essa, existia essa difisão, existia, se pensava desse jeito. A gente tem um fenômeno, nos últimos dois, três anos, ficou mais forte em 2020, mas ele já vinha, já tem vários nomes, desde o PP da VS, você tem agora o próprio Salvador da Rima, né, que é um moleque, Paulinho da Capital, Lime, Paulinho da Capital, exatamente, Davi, entre outros casos aí, exatamente, exatamente, Paulinho da Capital, pelo amor de Deus, no passado foi só, só, só Paulada, maravilhoso, maravilhoso trabalho, quem é Paulinho da Capital é da Love Funk, é artista. Então, é, então, exatamente, Paulinho da Capital veio da Love Funk, e ele tem um trabalho incrível, assim, gosto muito, muito mesmo, e tem esses artistas, eles estão contando outras coisas, eles estão trazendo essas outras histórias, eles estão falando, inclusive hoje, de violência policial, estão falando, né, a gente está falando, desse, 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 dessa coisa horrível que aconteceu com o Salvador da Rima, essa, essa agressão gratuita da polícia a ele, mas isso tem a ver com, de certa forma, não dá para fingir, que isso não tem a ver com o fato do, 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 do Salvador estar lá denunciando, Vergonha para a mídia foi uma das grandes músicas do ano passado, e essa, essa proximidade tem aumentado, e, e, e tem mudado, você acha que isso muda o funk? Porque, porque ao mesmo tempo é muito interessante que o funk continua também fazendo festa, por mais que tenha crescido, essa, esse funk, entre aspas, consciente, né, esse funk que conta, essas verdades que a gente, que pareciam relegadas muito ao, ao, ao rap, pelo menos nos últimos 10, 15 anos, se pensar no Rio de Janeiro, no começo dos anos 90, você tinha o funk que também dialogava com essa questão da denúncia, né, o rap do Silva, né, era só mais um Silva, o rap da felicidade, o rap das armas, eram músicas de, de denúncia, de debate sobre, sobre a questão social, mas você, você tem essa, esse aumento atual, e eu queria, eu queria saber, como você viu essa mudança, como você viu, e como você viu que o público do funk começou a ficar mais receptivo a esse tipo de mensagem? O público do funk agora fez um, acho que está se unindo muito, acho que você vê pelos grandes sertanejos que, de grandes nomes, que começaram como, por exemplo, eu digo a, eu vou falar em nome de uma amiga nossa, colega nossa, a MC Dani, ela já cantou, Consciente, ela já cantou Proibidão, tipo, cantaria e tal, e dali, ela saiu, e foi para o Brega Funk, cara, e deu super certo, foi uma artista, que também é da Love Funk, que saiu de lá, foi, chão de avião, gravou com ela, tem vários nomes fortes, cantando com ela, então assim, o funk é uma cultura, que as outras, os outros estilos musicais, estão trazendo para perto, né, o hip hop, o rap, eu mesmo tive uma proximidade grande, assim, com a galera, no início dos olezinhos, que a gente começou, com o pessoal do rap, o pessoal ali da Brasilândia, que tem bastante gente do rap, ali na região Brasilândia, preguesia do O, e tal, e quando recebi o prêmio, de padrinho do Unicef, né, de uma campanha, chamada Viva Melhor Sabendo Jovem, que é uma campanha de prevenção, de DST e AIDS na juventude, eu e o Dexter, então eu falei, poxa, eu me deparo com um cara, que é um grande ícone do rap, que é um cara, que tem uma história muito grande, e a gente padrinha, de uma mesma campanha, eu jamais imaginar isso, né, em receber um título junto com esse cara, o funk, ele tem crescido, e dado muita oportunidade, né, como você disse do Salvador da Rima, o caso, quem filmou lá naquele dia, foi o MC, eu não sei se você sabe, foi o MC Gé da Seis, o Gé da Seis, estava aqui com a gente, né, eu passei o contato pra ele, acho que o Kaique, que estava fazendo a pauta no dia, tal, eu passei pro Kaique, e o contato, e conversei com o Gé, o Gé falou pra mim, ele veio pra cá depois do fato, que aconteceu, tal, e ele falou pra mim assim, aí eu falei, por que que você lembrou? Ele falou assim, eu lembrei do que você me falou, de gravar, eu lembrei da importância de gravar, e se ele não tivesse gravado? Que prova teria? Teria que prova? Teria que o quê? Que eles foram abordados, e que agrediram os policiais, e por isso foi agredido, e acabou engavetado, que é isso que acontece muito, né? Então, assim, voltando à questão do funk, do hip-hop, eu acho que as culturas têm mais, é que se unir mesmo, as culturas têm que pedir pro poder público, é da porrada de verdade, mas eu digo porrada, irmão, de talento, porrada de oportunidade, porrada de mostrar pro poder público que eles não estão fazendo nada, que eles não estão nem aí pra cultura, não estão nem aí pra educação, vai procurar o governador do estado de São Paulo pra ver o que ele tá fazendo agora, se ele tá preocupado, ele tá preocupado em colocar o número de casos que tem de covid, pra aumentar o número de receita que ele vai querer receber do governo federal, irmão. Então, assim, são coisas como essa que a população tem que gritar, mas ao mesmo tempo eu digo, a população tem que aprender a ter vergonha na cara. O cara já não prestava lá atrás, o cara vai prestar agora. Irmão, não dá certo, o cara prometeu estar os quatro anos de mandato como prefeito da cidade de São Paulo. Ele é um fraude, ele saiu dali, cumpriu dois anos e virou governador. E daqui dois anos o cara quer... Ficou dois anos, né? Então, assim, irmão, são coisas como essa... Dois anos de governador e tu tá achando que vai ser presidente. Irmão, eu acho que não. Eu acredito que ele não seja e que ele não merece o voto de muita gente. Galera aí do mundo do funk, galera da cultura, vocês sabem como ele fez com a gente, o que ele faz com o nosso estado. Vocês sabem o que ele faz com a mídia, o que eles querem calar. É, tipo, o que eles querem. Então, galera, é isso aí. A gente tem a liberdade de falar o que a gente quer, a gente tem a nossa liberdade de expressão, liberdade de imprensa, isso é muito importante. É importante que vocês apresentem esses tipos de denúncias, sim. Sabe? É importante que você denuncie não só caso de violência policial, se for no hospital, tá demorando atendimento, tá tudo quebrado, efetue essa denúncia. Encaminhe não só pra prefeitura, só que o governo do estado que seja o responsável por ali, encaminhe pro Ministério Público também, pra que seja investigado, encaminhe pros veículos de comunicação, que é muito importante. A Ponte de Jornalismo não faz esse tipo de trabalho, mas tem várias outras emissoras, outros programas que fazem ligado a isso, que é do... cuida de jornalismo de cidades e tal. Então, assim, gente, é muito importante, né? Uma outra coisa que eu sempre falei, né? Nós somos também culpados por diversos problemas da nossa sociedade, da nossa cidade, viu, Amaury? Porque as pessoas esquecem que um governante também que tá lá no centro de São Paulo, sentado, fazendo as coisas dele ou não, a luz da rua da minha casa queimou. Galera, tem um número pra você ligar lá, gente. O buraco, abriu um buraco na rua de casa, tem um 5,6, tem canais pelo aplicativo, então, assim, é importante que você também faça a sua obrigação, que é uma obrigação nossa de munícipe. Então, não adianta jogar toda a culpa pro Estado, né? Quando eu digo na cultura, eu digo na cultura porque, assim, a gente tá há mais de um ano sem a gente ver nada de cultura. E eu sei que o Ministério Público aí tava tendo as lives de stand-up, algumas coisas do gênero, do tipo, o Ministério Público já travou tudo aí, começou a investigar porque já tava tendo algumas coisas aí, né? Que é o que sempre faz, né? Vai um pra lá, dois pra cá. Então, gente, tem muita gente precisando de oportunidade. Aqui eu não digo em nome só do funk, eu digo em nome das culturas de periferia, eu falo em nome da juventude, que eu vi apanhar muito, muito, do governo, da polícia, né? Eu tenho influenciador digital meu também, o Iguinho, a gente apresentou uma denúncia dele recente, ele tava numa festa de rua, ele é outro influenciador, ele foi colocado, ele tava na Vila Maria. Eu lembro desse caso, a gente também falou, a gente falou dele. Ele foi levado lá pro Jacanã, dentro da viatura, não foi apresentado, não foi feito o boletim de ocorrência. Largaram ele, porque será? E o policial ainda queria ficar, mas eles ficaram com medo, eu tenho certeza que esses policiais tiveram medo, porque outro influenciador digital tava, e o Igor falou que tinha outro influenciador digital junto com ele, e ele sabe que influenciador de tal, é tudo filmado, irmão, né? E queriam ainda ficar com o celular do menino. Infelizmente, é isso, né, gente? A gente tem muitos amigos bons aí, da polícia, muitos amigos ruins. Ah, em breve, vou deixar um recadinho pra você aqui, viu, irmão? Em breve vai ter uma série que a gente vai fazer Favela em Favela, da Space Funk, né? Talvez o nome mude ainda, porque a gente tá autorizando. A gente vai fazer uma série tratando de comunidade, de periferia, de dificuldades, de pessoas que venceram, de superação, né? A Dona Maria que fazia faxina pra ajudar o filho a pagar a faculdade, que hoje virou médico, virou um doutor, virou engenheiro. Então, a gente quer repratar isso, porque de coisa ruim a gente já vivencia todos os dias, todos os dias, né? Eu recebi esses dias uma mensagem de uma mãe falando Darlan, meu filho partiu, mas eu vou fazer a luta sempre, né? Ela sempre fez, que foi do Lança Perfume, a Valesca. Então, assim, ela perdeu o filho dela pro Lança Perfume. E o que mais me dá orgulho são que essas vítimas, famílias vítimas, né? Que eu posso dizer de violência policial, de violência policial, por mais que elas não eram adequa ao movimento, né? Elas começam a aderir a esse movimento, a Mauri. Então, é uma coisa muito boa. É uma corrente que se a gente puder fazer e apresentar, eu sempre, sempre que acontece alguma coisa, principalmente ligada à violência policial, pra mim, o primeiro, o primeiro chamado, a primeira mensagem é pra galera da ponte, eu acho que pelo respaldo, pela forma como que trata disso, muito respeitoso, é muito atencioso, toda a galera aí, eu acho que é... o pessoal que entrou lá atrás, que tava, que eu conheci, o pessoal que saiu, o pessoal que tá aí ainda, então, assim, é muito gratificante pra mim saber que ainda existem pessoas que têm o propósito igual ou semelhante ao meu de combater a injustiça, a desigualdade, né? e hoje eu tô num lugar aqui que pra mim eu relato que aqui na mansão a Space Punk, pra mim é... É isso, irmão, aqui a gente, todos os dias a gente dá oportunidade pras pessoas e é isso que eu quero, e posso te falar uma coisa? Direto ou indiretamente, não tem dinheiro no muso que pague, viu, irmão? Você, de certa forma, colocar um artista que nunca entrou dentro do estúdio pra produzir, você trazer uma pessoa pra conhecer pessoas que são ídolos, porque aqui a gente tem direto vários fãs que vêm pra ver as pessoas aqui, viu? E quando vê, meu, de verdade, é muito gratificante você ver aquele sorriso de criança principalmente, sabe? De fazer a mãe sair lá de São Paulo. Cara, esse dia veio um menino que ele tava numa praia bem longe daqui, não era aqui, acho que era lá em Cubatão, e veio aqui, é lá do Maranhão pra ver os artistas da casa. Então, assim, são coisas como essa que me deixam muito feliz e que essa pessoa que veio ver o artista aqui, amanhã ela pode ser o artista que pode ser visto, porque a internet é dessa forma, ela é a oportunidade. Darlan, aproveitando aqui que você levantou o assunto, que era uma coisa que a gente tinha falado antes de começar a live, que eu acho que é importante a gente trocar uma ideia antes da gente encerrar. A gente ainda tem mais um tempo, não precisa correr pra encerrar, deixa você tomar uma aguinha aí, mas quando eu tô fazendo a pergunta, você citou a questão do lança-perfume, né? O lança em São Paulo foi ao mesmo tempo um funcionador da cultura de certa forma, de certa forma as pessoas, a cultura deu uma girada numa época em torno do lança, as músicas, lembra aquele ano que a música só falava de lança? Lembro, uma dessas pessoas que só falavam de lança-perfume na música na época era o MC Bin Laden, né? Sim. ele fazia, no caso Apologia, a gente fez algumas pautas junto na época e tal, que ele cantava os benefícios, né? Entre aspas, da droga. E a gente vinha numa contrapartida. A gente... E até ele ter um... Perder uma pessoa próxima dele com essa droga e aí ele falou que não ia fazer. E aí ele cantou tá tranquilo, tá favorável e ganhou o mundo. que negócio bom. Não é? Não é? Que negócio... Ele parou de falar dos benefícios da droga. Mas então, Darlan, como foi esse processo de tentar... tentar segurar um pouco? Porque apareceu uma epidemia, quase, né? Quando a gente fala de epidemia de droga... Contei os danos, porque morreram pessoas, né? Na verdade... Sim, na verdade eu vou te contar uma coisa. O negócio era tão doido que quando eu fui falar com o prefeito da cidade sobre essa droga, ele falou ah, é o Loló. Que antigamente, em 1960, o Lança Perfume era uma droga que era liberada, que tinha dos carnavais e tal, mas não era o Lança Perfume atual, que é o Lança Perfume turbinado, que vai anti-espingo de solda, solução de bateria, tiner, éter, entre outros componentes químicos. Então, assim, a gente começou, foi um dia, eu lembro até hoje, cara, a gente estava fazendo um evento na Rua da Balsa, na preguesia do Ó. Eu lembro o lugar até hoje, você acredita? E a gente pegou aí no palco num momento, a gente falou quem aqui já perdeu um amigo ou conhece alguém que morreu por causa do Lança Perfume. Aquilo ali foi muito forte. Eu creio que quase todo mundo levantou a mão a mão a Maurício, você acredita? Quase todo mundo, mano, levantou a mão. Então, foi um negócio que eu falei, poxa, o que a gente pode fazer para para conter isso de uma certa forma, para mostrar o risco disso, porque a nossa ideia nunca foi falar mal de quem vende ou de quem usa, não, a nossa ideia sempre foi alertar, falar... Oi, voltou? Voltou, voltou, fiquei esperando aqui, sem... Vamos lá. A sua tinha subido a imagem também, falei... Então, assim, a gente pode... Pode falar para mim. Não, 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 é isso, continua. Você estava falando que a ideia é, que o que é importante é conter, alertar as pessoas, do que... conscientizar as pessoas do que causa, dos riscos que existem em torno do uso de Lança, né? Sim, a nossa ideia sempre foi essa, irmão, de mostrar para as pessoas o risco que essa droga tem. Infelizmente, eu já perdi pessoas próximas, pessoas, amigos de infância, assim mesmo, que... que não acreditavam quando a gente falava da campanha Lança-Mata, falava assim, ah, Lança-Mata o quê? Lança-Mata não, e tipo, uma dessas pessoas, ela subiu à rua, inalando o Lança-Perfume, entrou na igreja, saiu da igreja e morreu no portão da casa dele. E morreu no portão da casa dele. Gente jovem, né? Muito jovem. A gente teve bastante casos, cara. E aí vocês... Casas de pessoas. Vocês fizeram... vocês fizeram uma campanha nos rolezinhos? Como que foi? Sim, a gente começou nos rolezinhos e aí depois a gente ganhou espaço de notoriedade pela campanha, pelos índices, que o Lança-Perfume, ele matava, só que não era diagnosticado. Então, nos hospitais, os jovens morriam como trauma de crânio, insuficiência cardiorrespiratória, trauma de crânio, porque depois da euforia, da excitação, vinha aquele estágio depressivo e era onde a pessoa caía, batia a cabeça, dando trauma de crânio, que é uma das mortes mais comuns. Muitos casos também, né? Depois em ato sexual, as pessoas morrerem, também aconteceu, vários casos a gente teve. E aí a gente começou a ver isso, que era gritante a situação. Então, por base de um hospital, né? Uma... um PS, eles informaram que toda noite, por causa de um baile funk que tinha na região, eles estavam recebendo cerca de 30 a 40 vítimas e batendo 5, 6 por final de semana fatais. Então, assim, é um número gritante, é um número difícil e aí depois disso, eu acho que não foi o poder público não, cara, foi a internet mesmo e as mídias, acho que quem ajudou a gente e quem apostou, assim, no começo, eu lembro até hoje, que fez a primeira pauta, a primeira matéria comigo lá sobre o Lança Perfume, foi o Diário de São Paulo, na época, ainda antes de ser vendido e comprado de novo, daquele lá, o E dele lá, foi ele. E aí a gente fez uma matéria muito grande, a gente fez uma matéria do Fantástico, eu lembro que no Fantástico a gente ficou 3 meses investigando 3 meses a gente foi investigando, a última que eu fiz do Lança Perfume foi no final do ano passado, final do ano passado, acho que foi, final do ano passado, acho que foi, final do ano passado, meados do ano, eu fiz até com o pessoal lá do Caramante, foi Domingo Espetacular, mas é uma série onde eu e um repórter, a gente entrou numa comunidade, falou com o traficante, falou com o vendedor, e a gente mostrou a droga, mostrou o dinheiro e mostrou o consumo dentro de uma comunidade localizada em São Paulo. Então assim, a gente mostra e o índice, e não é só homem, muitas mulheres inalam essa droga, e a mesma droga que é vendida na periferia, nos bailes de rua, é a mesma droga que é vendida nas casas de classe A e B, no centro de São Paulo. Você viu, você sentiu uma diminuição nas mortes, nas fatalidades? Senti, principalmente quando está muito atípico. Eu tenho uma, tenho uma coisa que eu acho que, assim, a gente sempre tem matérias que tiveram uma visibilidade boa, uma normal e tal, mas teve uma matéria que ela viralizou no Facebook por mostrar que foi até a Grace que participou com a gente, foi uma do jornal da Record essa, foi uma série especial. Essa matéria, ela mostra tudo, tipo, muita coisa, informação. Essa matéria, postaram no Facebook, eu lembro, foi até uma página de notícias, Piraporinha News. Essa matéria fez com que a página subisse muito e lá foram mais de 25 milhões de visualizações dessa matéria. Então, muita gente começou a me conhecer também por esse caso, né? E nessa matéria, a gente falou com a Grace, a Grace, ela cuidava do irmão dela, o irmão dela foi vítima do Lança Perfume, mas ele ficou no hospital até definhando, definhando e veio morrer. E nos rolezinhos aconteceu isso, viu? Ela descobriu que a gente tinha a campanha Lança Mata, a gente estava fazendo um evento lá em Taipas, e olha que negócio louco, ela morava no mesmo bairro que eu, em Guaianazes, muito perto da minha casa, e eu não a conhecia, ela. tem a campanha Lança Mata, tal, vocês, eu queria poder falar com você, cara. Ela morreu de lance, ela veio com um livrinho, informações e tudo, e aí, virou uma grande parceira nossa. Virou uma grande parceira nossa, é uma pessoa que sempre tem contribuído e auxiliado nas matérias, em vídeos, que acho que isso serve com bastante coisa. e seu xará também tem me ajudado bastante, que é um amigo meu, que é da Juventude contra o Crack, é a Mauri, é um cara que tem uma clínica de tratamento terapêutico, para pessoas com vícios em drogas e álcool, é um cara que tem ajudado muito, ele é um cara bem parceiraço, é um cara muito importante em tudo que a gente tem desenvolvido. Quando eu ganhei o prêmio Juventude eu fui homenageado pelo Juventude contra o Crack, dois anos seguidos, eles me homenagearam dois anos seguidos na Câmara, então é muito gratificante saber que o nosso trabalho está sendo reconhecido e que muitas mães não sabiam que os filhos que ficavam na lana era a lança para o perfume, a gente alertou do irmão. Bom, importante demais, dá para ver, acho que dá para ver o tamanho do universo e da importância que o Darlan tem aqui em São Paulo, para a cultura aqui, que não é, são muitas facetas Darlan, a pergunta é ser geminiano, rapaz, para conseguir juntar tanta coisa, foi muito legal o papo, deu para entender muita coisa, a gente normalmente faz uma horinha aqui de entrevista. Eu tinha prometido uma coisa para mim, sabe o que eu tinha prometido, irmão? Eu tinha prometido que eu não ia mais atuar na área de direitos humanos, mano, por risco, por pessoas, amigos e família terem medo e tal, mas irmão, não tem jeito não, está no sangue, aparecer uma pessoa precisando, aparecer um problema, a gente está lá para poder ajudar, tem coisa que é missão divina. Você sabe qual a pergunta que eu mais recebo quando eu falo sobre violência policial? Essa daqui, você não tem medo de morrer? Irmão, quando eu morrer fazendo o que eu amo, eu vou morrer feliz. Quando eu morrer, eu tenho certeza que vai ter um exército de pessoas fazendo o que eu fazia aqui. Então, eu não tenho medo, porque se Deus me colocou para isso, não tem jeito, não tem explicação. acho que todas as pessoas que acreditaram em mim, acho que famílias de vítimas, artistas, influenciadores digitais, YouTube, é muito gratificante isso. Acho que foi a massa, tá ligado? Extremo Leste da Capital, as pessoas, acho que falavam, não vai ser ninguém, não sei o quê, ah, esse moleque não vai dar orgulho para você, falava para minha mãe, tá ligado? Mas, eu sei, muito bem, nunca usei nenhum tipo de droga, graças a Deus. E, assim, eu tenho esses artistas que eu tenho, as pessoas que chegam próximo de mim, acho que as coisas que eu tenho feito muito, consegui fazer muito, é o resgate das drogas de várias pessoas, que é muito importante, é tirar com que essas pessoas fiquem frequentando os bailes funk, os bailes de rua, eu sou chato mesmo, eu brigo mesmo, mas eles sabem a importância dessa chatice, a importância de brigar para querer o bem, né? Então, a gente cuida de quem a gente gosta, né, irmão? Isso é verdade, Darlan, isso é muito verdade. Queria agradecer muito pelo seu trabalho, pela sua insistência em se manter ativista, né, como você mesmo falou, é difícil, você mesmo falou, pô, já pensei em desistir, sim, isso é muito importante, muito importante para a gente na Ponte ter um parceiro com você, eu falo o nome, o nome só meu, falo o nome do André, que sugeriu o seu nome aqui para a gente, o André falou, pô, vamos falar com o Darlan, eu falei, meu Deus do céu, por que a gente ainda não fez uma live com o Darlan, é um absurdo isso, né, vamos corrigir esse erro agora, né, mas falo o nome, exatamente, falo o nome do André, falo o nome do Fausto, do Caê, da Bia, todo mundo que está aqui em volta do nosso trabalho, a Jéssica está aqui nos ajudando, está aqui no Twitter, tweetando o nosso papo, que gente como você, faz muita diferença, e, e, faz a gente, Caê, essa equipe é maravilhosa demais, irmão, Maria Tietê foi embora, abandonou o barco, a Tietê, quem está com saudade, é só sintonizar a Rádio Brasil atual de manhã, que ela está apresentando o jornal lá, eu estou de olho, estou ligado, irmão, muito bom, muito bom, inclusive saudades, Tietê, gosto muito, muito saudades, Tietê é demais, 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 mas fico muito feliz que ela está no rádio, porque ela é muito boa nisso também, e acho que é muito bom, a ponte tem essas sementes, essa galera aí espalhada também por outros lugares, mas gente como você, Adelan, exatamente, e gente como você, Adelan, faz muita diferença também, porque a gente entende que a gente está no caminho certo, e que vale a pena, e tem gente empenhada como a gente em mostrar a verdade das coisas, e mostrar que tem muita coisa sendo escondida aí, que as histórias não são aí, como muitas vezes as autoridades querem mostrar, e esse trabalho que você faz, não só de trazer esse denúncio, mas de mostrar para a galera, a gente tem essa campanha aqui, filme, casos de violência policial, mande para a ponte, aqui, se você entrar no ponte.org e tem um denuncie lá, clica lá, que você pode, tem o nosso endereço de e-mail, tem o nosso telefone, você pode mandar, eu recebo no meu celular aqui, e aí a gente vai vendo o que a gente pode fazer para ajudar, porque é assim que a banda toca, Adelan, você queria deixar um salve, quer deixar um alô, quer mandar um beijo, considerações finais, o que você deixa aí para encerrar nosso papo? Bom, quero agradecer a todo mundo, quero agradecer a minha família, a minha mãe, que fala, meu filho, para com isso, pelo amor de Deus, mas ela sabe o quanto eu gosto disso, ela sabe o quanto eu amo fazer isso, quero agradecer a oportunidade aqui, pelo Cleito, a Miriam, o Phelps, o filho dele, a oportunidade das pessoas de dentro da casa, quero agradecer a todos os meus influenciadores digitais, que são meus artistas, meus MCs, e, irmão, agradecer principalmente ao público, porque eu acho que sem o público, sem essas pessoas, não seria nada, tá ligado? Tipo assim, irmão, 90% dos casos que acontecem de violência policial, hoje eu não sei o que acontece, mas eu virei uma espécie de para a molecada, para a juventude, uma referência, que eles mencionam meu nome no Instagram, mandam no Facebook, falam, Adelan, você viu esse caso? Eu recebo diariamente sempre casos sobre isso, então assim, é muito gratificante você ser reconhecido pelo seu bom trabalho, né, irmão? Nós reconhecemos também, de verdade, assim, foi uma honra ter você aqui, Adelan, muito obrigado pela participação, pessoal, só a última lembrança aqui no like, inscrevam-se, e não esqueçam, aí, quem quiser ajudar, pingando o dinheirinho aqui, ponte.org, barra tamo junto, vai ajudar a gente a trazer mais denúncias, a poder ajudar, o Adelan vai trazendo as coisas aqui, nós vamos colocando no ar, as coisas que acontecerem com vocês, vocês podem trazer para a gente também, porque aqui a gente ouve a voz de todo mundo mesmo, então, ponte.org, barra tamo junto, ajuda a gente, para a gente, que a gente vai ajudar mais gente também. Adelan, muito obrigado, viu? Irmão, muito obrigado de coração, agradeço a toda a equipe da ponte, agradeço a André, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês, proteja também, porque Deus sabe o quanto é arriscado, o quanto é perigoso, mas que a gente faz isso por amor, que é um trabalho maravilhoso, que a gente salva vidas, a gente dá oportunidade para pessoas estarem na rua, pessoas que não foram, que não cometeram crime, se são acusadas, mas então eu digo que oportunidade, gratidão, são essas as palavras que eu deixo. Bom demais, muito obrigado, Adelan, fica com Deus também, pessoal, até o próximo papo de rap, valeu demais. Tá com Deus.